Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me deixaram na aba Comunidade aqui no YouTube. Eu gosto muito de responder as perguntas que vocês fazem por aqui mesmo, sem ser as lá do Instagram, porque eu sinto que nossa interação sempre é muito boa por aqui. Eu tenho várias perguntas aqui, a gente vai falar sobre coisas variadas, mas antes de começar a responder essas perguntas, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda. Aqui você encontra vídeos sobre livros, leitura, teologia, vida cristã, tem vários vlogs e a gente bate papo aí sobre vários assuntos da vida cristã. Eu tô com meu notebook aqui e eu vou respondendo as perguntas de vocês. A primeira pergunta é da Bruna, ela perguntou o seguinte, Gabi, você passa por momentos em que sente que está fria espiritualmente, sem aquele entusiasmo com as coisas de Deus? Se sim, o que faz nesses períodos? Bruna, eu acredito que esses momentos são muito comuns na nossa vida. Antigamente eu me assustava muito com eles e pensava, né, ficava questionando minha fé, ficava questionando as coisas. Hoje em dia, entender que esses momentos são comuns na nossa vida me faz parar e continuar. E respondendo a sua pergunta, sim, eu passo por isso, eu acredito que todo cristão passa. E o que eu faço é tentar parar e continuar os meus hábitos espirituais, as minhas disciplinas espirituais, por mais que eu não esteja sentindo nada. Como você disse, né, você se sente sem entusiasmo com as coisas de Deus. Muitas vezes, em momentos mais sérios, a gente sente que Deus não tá ali. Mas é nessas horas que nós precisamos crer para além do que nós estamos sentindo. Depois que eu aprendi isso, nossa, esses momentos, eu passo por esses momentos de uma maneira muito melhor. Apesar de que eles são difíceis, né, esses períodos de frieza espiritual. Então, pra mim, o que funciona muito é continuar acreditando, olha, eu não tô sentindo nada. Eu falo isso pra Deus, Deus, eu não tô sentindo nada. Eu li a Bíblia e parece que eu tô lendo não sei nem o que, né, porque isso parece que não tá comunicando nada a mim. Eu não sinto Deus ali presente, mas eu sei que Ele está ali. Então, a nossa fé, né, aquilo que a gente já sabe sobre Deus, vai nos amparar nesses momentos em que as nossas emoções vacilam. Em que os nossos sentimentos querem nos enganar. Então, o que eu posso te aconselhar, caso você esteja passando por um momento desse, é que você continue as suas disciplinas espirituais, que você peça aos seus irmãos, a pessoas próximas pra orarem por você e que você coloque isso diante de Deus. Olha, Deus, eu não tô sentindo nada. Eu tô sentindo como se o Senhor não estivesse aqui, como se o Senhor não estivesse comigo, mas eu sei, porque a Tua Palavra me diz que o Senhor está comigo. Então, me sustenta nesses momentos em que os meus sentimentos e as minhas emoções estão me traindo. Nós podemos levar isso diante de Deus, né? Às vezes, a gente não quer chegar pra Deus e confessar nossos pecados, ou mostrar alguma face feia de nós, de dúvida, de incredulidade, pra Deus. Mas sabe o que eu penso? Porque Ele já sabe. Então, Ele já sabe, né? E eu sempre digo que Deus é o maior interessado na nossa santificação. Então, nós podemos nos achegar a Deus sabendo que nós sempre, sempre, sempre encontraremos nele graça e misericórdia, mesmo que o nosso coração e os nossos sentimentos digam o contrário. Outra pergunta foi, Oi, Gabi, quais os pregadores que você mais acompanha e indica pra nós? Beijos, um beijo. Eu já fui mais de ouvir pregação, de acompanhar pregação, sabe? Eu maratonava pregação no YouTube enquanto eu tava fazendo outras coisas. Hoje em dia, as pessoas maratonam podcast. Eu lembro que eu maratonava pregação no YouTube. Mas, assim, eu gosto muito, muito mesmo do pastor Emílio Garofalo, que vocês já devem conhecer. Eu gosto demais do pastor Leandro Lima também. Sempre coloco as pregações dele. Tem muita pregação no YouTube e eu, particularmente, gosto muito de pregação sequenciada. Então, eu pego ali uma série de sermões do pastor Leandro Lima em, sei lá, Mateus. Nem lembro qual foi a última que eu assisti dele. Mas aí eu vou e assisto tudo. Eu amo ter esse overview, sabe? Essa visão panorâmica de algum livro da Bíblia em formato de pregação. Eu gosto muito mesmo. Então, eu posso deixar de indicação o pastor Emílio Garofalo, o pastor Leandro Lima, o pastor Sérgio Lima, que, se eu não me engano, é irmão do Leandro Lima. Gosto muito da maneira como eles expõem as escrituras. Aí tem o Augustus Nicodemos, que sempre é um deleite ouvir, né? Então, você pode ficar aí com esses de indicação. A Luana perguntou, qual livro te inspirou a orar mais? Eu tenho um livro muito especial sobre oração, que eu indico, assim, de olhos fechados. Ele é curtinho. Você pode ler ali um capítulo que tem cerca de uma página, uma página e meia por dia, ali, junto com o seu devocional. Eu fiz isso durante vários anos. É o livro Deleitando-se na oração, do Michael Reeves. A gente sempre pensa em oração, né? Orar mais como um peso. Nossa, eu preciso orar mais. Eu preciso me disciplinar. E eu falo muito de disciplina aqui no canal. A oração é uma disciplina espiritual. Mas eu gosto de encarar a oração como uma contemplação do próprio Deus. E nossas palavras vão fluir dessa contemplação do próprio Deus. E esse livro tem muito essa pegada. Ele anda muito em parzinho com o Deleitando-se na Trindade, que é outro livro maravilhoso. Não sei se a gente já tem resenha aqui no canal. Mas é um livro sensacional, do mesmo autor. Então, ele pega muito o ser de Deus, a Santíssima Trindade. E ele vai te apresentando quem é Deus. E você vai querer ter um relacionamento com esse Deus através da oração. Então, é um livro que, sem dúvida, sempre encoraja a minha fé e me inspira a orar mais. A Camila perguntou Oi, Gabi. Curto muito os seus vídeos. Ai, que legal. Fico feliz, Camila. Qual dica você daria para quem está desmotivado nas leituras? Recomendar um livro para sair dessa ressaca literária? Que o Senhor te abençoe muito. Amém, Camila. A minha principal dica para quando você está desmotivada é que você varie aí o que você lê. Às vezes a gente fica meio cansado mesmo na nossa vida de leitura, porque a gente está lendo só uma coisa. Então, ou a gente está lendo ali muito livro de teologia, e às vezes alguns livros de teologia são meio maçantes mesmo. Não tem aquela escrita maravilhosa, mas você sabe que o conteúdo é riquíssimo. Ou então, você está lendo muita coisa da sua faculdade, da sua área de estudos. Então, se você puder diversificar a sua dieta de leitura, é sempre bom. E aqui você pediu recomendação de algum livro para sair dessa ressaca literária. E é bem por aí mesmo. Eu sugiro que, nesse momento, você pegue um livro de um gênero que você gosta muito. Que você, nossa, isso aqui é certeiro. Eu, por exemplo, eu gosto muito tanto de romance de época quanto de fantasia. Então, quando eu não quero nem saber de livro, né? Eu sei que se eu pegar ali um livro desses gêneros, aquilo vai me motivar, me colocar no caminho da leitura novamente. Deixa eu citar aqui um livro, e aí eu não vou conseguir te dizer um bem certinho, bem acertadamente, porque depende do seu gosto literário. Mas eu lembro que eu estava numa ressaca literária no passado, e eu peguei esse livro aqui, A Espiã da Realeza, que é um livro, assim, bem de boa. É um livro de mistério, mas bem tranquilo, divertido. Então, livros divertidos sempre me ajudam a sair da ressaca literária. Eu, por exemplo, estou lendo agora Ema, da Jenny Olsen, e é muito divertido. E esses livros parecem que reacendem o nosso amor pela leitura. Então, fica aí de recomendação, o A Espiã da Realeza, que é um livro bem divertido, bem engraçado. Eu recomendo muito o Ema, também. E para recomendar um livro de teologia, eu recomendo o Redenção nos Campos do Senhor, As Boas Novas em Rute, do Pastor Emílio Garófalo. Por quê? Porque é um livro de teologia muito gostoso de ler. A escrita do Pastor Emílio é divertida, é clara, ele traz muitos bons insights. Então, fica aí essas três recomendações para você sair da ressaca literária. O Felipe perguntou, Dica musical, filmes para refletir e outros para edificar a fé. Aí eu não entendi se é dica de música, ou dica de filme, ou musical, ou as duas coisas juntas. Assim, eu não sou a pessoa mais musical do mundo, devo confessar para vocês. E nem a pessoa mais dos filmes, de verdade. Eu não tenho perseverança para assistir filme nem série. Eu só assisto os filmes junto com meu marido. Na verdade, eu preciso de alguém que assista filme comigo, né? E aí, a gente sempre assiste coisas juntos, mas o nosso gosto musical, tanto musical quanto de filme, não é muito parecido. Mas assim, eu estava conversando esses dias com o pastor da minha igreja, e a gente estava falando de filme, né? Filme não crente, mas que traziam insights, assim, muito bons. E um filme que eu posso te indicar, super conhecido, super batido, é o filme Um Lugar Silencioso. É maravilhoso, um filme, assim, nossa, prega mesmo. Mesmo não sendo cristão. Então, é um livro que edificou bastante a minha fé, fala muito de família, fala muito de filhos, de ter coragem, de lutar pelo que é importante, mesmo nos piores momentos. Então, fica aí essa dica de filme, Um Lugar Silencioso. A última pergunta é da Juliana. Ela perguntou, Como tem sido sua vida de igreja desde que se mudou? Foi fácil se adaptar? Tem trabalhado em algum ministério da sua igreja atual? Eu amei essa pergunta. Geralmente, aparecem coisas sobre adaptação, né? Perguntas sobre adaptação lá no Instagram. Mas essa de igreja, eu acho que eu não tinha respondido ainda. Pra quem não sabe, eu congrego na igreja presbiteriana de Caxias do Sul, moro aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e eu era de Fortaleza, no Ceará. Quando a gente mudou pra cá, a gente já sabia que a gente seria dessa igreja, né? Quando eu conheci o Pedro, ele estava em processo de mudança de igreja para a presbiteriana aqui de Caxias do Sul. Então, essa questão já estava resolvida. Quando eu vinha visitá-lo, a gente sempre ia pra lá. Então, eu participava dos cultos, já conhecia alguns irmãos, já conhecia o pastor, já conhecia algumas mulheres da igreja. Isso facilitou demais. É uma dica que eu dou pra quem sabe que vai se mudar. Quando você for visitar esse lugar, já vai conhecendo a igreja, já tenta conhecer os irmãos, que isso vai ajudar muito na sua adaptação. Mas, assim, apesar disso, né, de eu ter tido essa pré-adaptação, ainda assim foi muito complicado, porque eu acordava o domingo de manhã pra ir pra igreja, aí chegava ali, parece que eu não conhecia ninguém. É muito estranho, porque o ambiente de igreja é um ambiente muito familiar, é um ambiente que você tá ali super acostumado com a dinâmica da igreja, como as coisas acontecem, quais pessoas procurar. Então, a gente já tá, né, você aí que é crente há muito tempo, sabe que é um ambiente natural, assim, que você já sabe como as coisas funcionam, você sabe quem são as pessoas. Então, começar tudo de novo foi muito estranho, assim, nos primeiros meses. Foi muito estranho. Apesar de eu já conhecer as pessoas, as pessoas serem super gente boa, teve essa fase de estranhamento. E aí, a Juliana perguntou se eu tô trabalhando em algum ministério da igreja. E essa questão da adaptação, o trabalho foi fundamental, porque, não sei, eu sinto que você só consegue se integrar mesmo numa igreja a partir do momento que você começa a fazer alguma coisa, né, você não precisa, ah, meu Deus, ser o ativista. Mas quando você se insere em algum ministério, começa a trabalhar, nem que seja dando bom dia pras pessoas, né, boa noite ali na porta da igreja, você já consegue se integrar melhor. E, no meu caso, foi isso que aconteceu. A gente começou servindo na biblioteca da igreja, e aí a gente já teve contato com mais pessoas. Aí, depois, a gente deixou a biblioteca pra ficar como professor dos pré-adolescentes. Então, eu e o Pedro, a gente dá aula como casal na classe dos pré-adolescentes. E tem sido muito bom, uma experiência. Eu dei aula no culto infantil, assim, a minha vida de igreja inteira. Mas tem sido muito bom ficar só com os pré-adolescentes. E o Pedro tem muita experiência também com essa faixa etária. E aí, eu também sou vice-presidente da SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. É uma sociedade interna, é o grupo de mulheres da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou vice-presidente da SAF. E, como eu disse, começar a servir, começar a participar ativamente das coisas, foi o que me inseriu mesmo na vida da igreja. Eu fui vendo, né, com quem é que eu tinha mais afinidade, porque a gente procura ser amigo de todo mundo e se entrosar com todo mundo. Mas, naturalmente, você vai se aproximar mais de algumas pessoas. Então, eu pensei que isso nunca ia acontecer. Eu ficava, meu Deus, eu tenho amigos, né? Teve muitos momentos, assim, meio que de crise. Mas, à medida que eu fui me envolvendo mais, indo para todas as atividades, porque, às vezes, a gente quer se entrosar na igreja, mas a gente não vai para nada, né? A gente chega atrasado e sai antes de terminar. Então, é muito complicado. E a gente se gastou mesmo para estar com os irmãos, para fazer programação aqui na nossa casa. Então, nós fomos muito intencionais nessa questão de trazer pessoas para perto, de ir até as pessoas. E isso fez bastante diferença, tem feito bastante diferença. Eu estou aqui há um ano e quatro meses. Ainda estamos num processo de conhecer as pessoas, de entrar na vida das pessoas, deixar que as pessoas entrem na nossa vida. Mas, graças a Deus, agora está muito melhor do que lá no começo, que teve essa fase meio que, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio de pessoas estranhas? Não sei como é que as coisas funcionam, não conheço ninguém. Mas, uma coisa que eu digo é que quem é crente tem uma família em todo lugar. E isso é maravilhoso, sabe? Maravilhoso mesmo. Agora, grávida e longe da minha família, da minha mãe, da minha família materna e tal, eu vejo como, quando você tem igreja, você pode estar em cantos muito distantes, como eu estou na outra ponta do país, né? Que a gente sempre tem amigos, a gente sempre tem a família de Deus mesmo. E tem sido muito bom ver esse cuidado de Deus. Ver as pessoas se preocupando com a gente, sabe? Se disponibilizando a nos ajudar em todas as situações. Então, se eu posso deixar uma dica para quem está nesse processo de adaptação, numa nova igreja, eu diria vá para as programações, vá para todas as programações que você puder, chame as pessoas para a sua casa, se envolva nos ministérios, procure servir, que aí você vai ver que esse entrosamento, né, vai ser melhor. E pela graça de Deus, as coisas têm andado, sabe? Nesse mesmo período do ano passado, talvez eu dissesse que eu ainda estava numa fase, assim, complicada. Mas, graças a Deus, a gente vai se aproximando cada vez mais dos irmãos e Deus vai nos dando graça. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho